Há um bom tempo atrás eu publiquei um vídeo aqui no canal tratando da seguinte questão, se as plantas pensam, e aquele vídeo foi baseado num artigo veiculado pelo jornal da USP na oportunidade. Mais recentemente o The Guardian publicou uma matéria que trata, de certa forma, da mesma questão, só que com um pouquinho mais de riqueza de detalhes. Então eu vou comentar um pouco esse artigo, que eu acho muito interessante, que dá muito a pensar. Então o que diz o artigo? Em primeiro lugar, que as plantas podem comunicar-se entre si, que é uma coisa muito interessante, elas podem pedir ajudas ou ajuda contra predadores que as estão atacando, podem planejar, de certa forma, algumas ações, até do ponto de vista estratégico, para fazer face a mudanças ambientais. E, por exemplo, os tomates podem alterar a química de suas folhas de forma a estimular que lagartas que as estão comendo venham a se comer reciprocamente, uma agredindo a outra. É evidente que as plantas não têm cérebro, que tem sido, de certa forma, um critério para a consciência, para pensamento e coisas dessa espécie. Mas, de outra parte, botânicos defendem a ideia de que as plantas têm uma espécie de pensamento distribuído, de tal sorte que todo o conjunto da planta pode ser considerada como um cérebro rudimentar. Além disso, para a gente pensar um pouco a questão do pensamento e da consciência das plantas, é preciso lembrar o seguinte, que quando elas são, como nós, submetidos a anestésicos, elas param de ter reações próprias ao seu comportamento habitual e, portanto, não respondem de maneira ativa a estímulos exteriores. Além disso, há coisas muitíssimo incríveis do ponto de vista químico, o comportamento das plantas. Por exemplo, elas podem produzir determinadas reações ou sínteses químicas espontâneas que, de alguma forma, convocam, por exemplo, predadores para atacar pragas que as estão comendo. Além disso, elas podem estimular animais a terem comportamentos polinizadores mais ativos, de tal forma que elas possam se reproduzir em um território ainda maior. Essas considerações, a meu ouvir, são muito importantes porque elas acabam ou colocam, pelo menos em questão, o tema do exclusivismo humano, ou seja, o fato de que nós nos achamos os únicos seres dotados de fato de consciência, de tal sorte que os demais seres serão, de certa maneira, inertes. Com relação a animais quase que de um modo geral, essa questão já está superada. Sabe-se que, como regra ou de maneira mais própria da existência animal, é a senciência. Portanto, eles, de fato, sentem e reagem a estímulos do exterior. Mas o que eu acho que é fundamental, então? A gente colocar em questão o nosso exclusivismo, ou seja, acharmos que nós somos os únicos seres dotados de consciência, e de certa forma de alma, na verdade, de tal forma que nós somos uma espécie de culminação da natureza, o que me parece que já está demonstrado que não é propriamente verdadeiro. E coloca em questão também essa teleologia, essa ideia de que a natureza tem propósito específico. E parece que uma imagem mais contemporânea da natureza é a de que ela faz centenas de bilhões, centenas de bilhões de experimentações, e elas dão certo ou não dão certo, dão mais menos certo. Ou seja, a gente vive dentro de uma espécie de jogo da natureza, e aquilo que a gente conhece como o nosso entorno imediato, imediato, obviamente, é resultado desse jogo, né? Que não tem um propósito claro, e muito menos um propósito que nos encaminhe para a nossa perfectibilidade. É muito importante a gente aceitar essa ideia, porque é justamente com base na concepção de que o mundo está à nossa disposição e a nosso serviço, a rigor é com base nisso, com fundamento nessa lógica, que a gente vem destruindo de maneira inclemente o nosso planeta.